Nas últimas semanas, a tensão diplomática entre Brasil e Israel foi estabelecida por declarações dos dois governos. Além disso, dentro da própria comunidade judaica brasileira, a discussão sobre o conflito entre Hamas e Israel se intensificou. A nossa repórter Priscila Celino conversou com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg, sobre declarações realizadas e a atual situação. Olá, hoje eu estou no Hospital Israelita Albert Einstein para conversar com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg. Tudo bom, Cláudio? Obrigada por nos ter recebido aqui no hospital. Eu acho que é o contrário, eu agradeço o privilégio de conversar com você, com a comunidade brasileira e judaica em particular. Cláudio, então eu vou começar falando sobre a sua declaração na coluna da Mônica Bergamo, em que, segundo a coluna, o senhor lamenta as declarações do governo de Israel e isso acabou gerando uma polêmica aqui na comunidade judaica do Brasil. O que o senhor acha de toda essa polêmica? Veja, na verdade, eu acho que a polêmica não existiu pelo teor daquilo que eu manifestei, se não como ela foi transmitida através de uma manchete, porque conforme ali se apresentava, não era o que de fato acabou acontecendo. Tanto que a própria colunista, praticamente três ou quatro dias depois, se retratou e ela colocou a realidade dos fatos. O que eu venho fazendo, e isso todos sabem, é cobrado o governo brasileiro para uma posição um pouco mais, eu diria, equilibrada a respeito daquilo que vem acontecendo nas últimas semanas em Gaza, na Palestina e em Israel. O que eu tenho feito, de maneira sistemática, é cobrado do governo uma posição um pouco mais respeitosa e que não curse com a retirada de um embaixador, fato esse que não aconteceu em momentos também de muita agressão no cenário internacional. Portanto, foi uma posição bastante enfática, aquela que a gente assumiu desde o primeiro dia e isso foi reproduzido também no contexto das notas que foram emitidas formalmente pela própria Confederação Israelita do Brasil. O que, de fato, gerou a polêmica foi a minha opinião a respeito da maneira como um porta-voz da chancelaria de Israel acabou se posicionando pela forma como o Brasil está exercendo o seu papel de representatividade política internacional. Eu acho inadmissível que a gente possa se posicionar com pouco caso. Eu acho que as posturas de questionamento, as opiniões diversas, o pluralismo, são elementos que caracterizam inclusive a própria sociedade israelense. Mas isso se faz de uma maneira equilibrada e educada e não foi o que ele acabou fazendo. Então, essa posição, sim, foi a que eu coloquei, reafirmei e ela foi validada não por poucas pessoas, pela grande maioria da liderança comunitária, que me apoiou e que entende que essa não é a forma mais adequada de se mostrar um desagravo. Eu acho que desagravo a gente faz de maneira reta, da maneira adequada e de maneira respeitosa. E eu, como brasileiro, tinha que realmente me posicionar e foi o que eu fiz. Em momento algum, apoiei a política externa brasileira, eu não apoio, o governo sabe disso, mas eu não posso permitir que uma soberania de um país seja tratada com descaso. Justamente esse posicionamento do Brasil acabou gerando mal-estar entre os dois governos. Inclusive o ministro de Turismo, que tinha uma viagem marcada aqui para o Brasil, acabou desmarcando. A senhora acredita que, então, vai atrapalhar o relacionamento entre Brasil e Israel, esse posicionamento do governo brasileiro? O Brasil é um país democrático, é um país soberano, é um país que prega pela amizade. E a grande verdade é que nós todos aqui fomos muito bem recebidos, independentemente das origens. Israel é uma sociedade que tem muito a ver com a sociedade brasileira. Também é uma sociedade pluralista, democrática, onde existe um respeito muito grande pelos outros países. Evidentemente que uma manifestação isolada não pode reduzir uma relação que se construiu ao longo dos anos. O Brasil votou a favor da criação do Estado de Israel decisivamente. Quem presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. E de lá para cá, o que nós temos assistido são uma série de pontos de sinergia. E, portanto, não é por conta de um incidente diplomático que a gente vai ver uma relação sendo minimizada. Aqui no Brasil foram realizadas diversas manifestações pacíficas pedindo a paz na região da faixa de Gaza e de Israel. Inclusive na Praça do Cinquentenário aqui em São Paulo, milhares de pessoas estiveram numa manifestação. O que o senhor acha dessas manifestações aqui no país? Nós todos, cidadãos do mundo, queremos uma coisa só, que é a paz e o entendimento. Quando nós voltamos ao contexto histórico, em 1948, a proposta para a Palestina era a criação de dois Estados. Um Estado da comunidade judaica, ou seja, o Estado de Israel, e um Estado para a comunidade palestina que ele vivia. Não existia um Estado. No primeiro momento, imaginou-se que isso iria acontecer. Mas houve, por parte da comunidade ligada ao povo palestino, uma, diria até uma postura refratária a esse entendimento. Os ingleses saíram, se afastaram, e eles imaginaram que eles iriam rapidamente banir os judeus do seu Estado. Tanto que houve uma invasão e um movimento muito grande de países árabes que circunscriviam Israel. Para a sorte de Israel, e eu acho que até para a sorte do Oriente Médio, eu já visto que Israel é a única sociedade democrática naquela região, houve uma resistência muito grande do povo judeu, que não entregou os pontos e não cedeu e conseguiu manter o contexto do Estado de Israel. A história, na verdade, levou à condição atual que nós temos hoje. E tiveram uma série de desdobramentos, onde há acertos de Israel e também há erros de Israel. Acho que aqui nós estamos falando de políticas que estão sempre adequadas, que estão sempre certas. Mas o fato é que se criou uma situação que eu acho que é muito ruim. O que eu posso dizer é que o problema do povo palestino não é um problema criado por Israel. Israel é parte do problema, mas não é o causador e não será quem irá solucionar. Eu acho que é algo que envolve a sociedade internacional, envolve atores de fora e particularmente os países árabes, que têm assistido de braços cruzados a essa situação e estimulado a beligerância. Se não houver um desejo honesto e verdadeiro de todas as partes e principalmente de pessoas e de setores e de países que estão calados, eu acho que vai ser muito difícil almejar a paz. Mas o que nós queremos e o que se demonstra através dessas manifestações é um caminho na busca desse entendimento, que é o que a gente deve querer, aliás, para todos os contextos da sociedade contemporânea. É paz. O senhor então acredita que a solução para este conflito seria a construção de dois estados independentes? Eu acho que sim. Eu acho que é a volta à condição original. Não se nega o direito de um povo a ter um estado. Eu acho que o povo palestino tem direito a ter um estado. Mas para isso ele deve respeitar o direito de outro povo a ter o seu estado também. E tem sido isso talvez o grande impedimento. Quer dizer, eu vejo que apesar do radicalismo que existe por determinadas correntes em Israel, existe uma condição de controle daqueles que têm uma postura um pouco mais radical. No contexto do povo palestino isso não acontece. A gente vê que o Mahmoud Abbas praticamente desapareceu da mídia. A gente não vê o nome dele. Quer dizer, ele não tem papel nenhum na questão daquilo que envolve o território de Gaza. Ou seja, ele não tem ascendência sobre o Hamas. Então fica muito difícil você estar lidando com uma organização terrorista e que não quer sentar para discutir um processo de paz, que quebrou todos os cestar-fogo que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Na Europa muitas manifestações não pacíficas foram realizadas, inclusive sinagogas foram destruídas. O senhor acredita que o antissemitismo está crescendo em todo o mundo? Olha, o antissemitismo, logicamente, nessas horas ele encontra um pertuito por onde penetrar. A gente sabe que na Europa, particularmente, existe hoje uma imigração muito grande de pessoas oriundas de países árabes, que tem um lado mais simpático em relação à Israel, à Palestina. E nessas horas essas pessoas se manifestam de uma maneira muito hostil, muito agressiva, com intolerância, muito ruim. Eu acho que a gente só pode lamentar que isso aconteça. E a gente tem que evitar que isso se repita em outros locais. A gente não pode, de maneira alguma, pregar políticas, atitudes que não tenham pelo próximo respeito. O senhor, como presidente da Confederação Israelita do Brasil, o que gostaria de falar para a comunidade judaica? Eu acho que a comunidade judaica tem que participar proativamente, não defendendo somente a legitimidade do Estado de Israel. Isso não está em questionamento. Mas deve pressionar para que ocorra o diálogo. O problema do Oriente Médio não é um problema único. Nós temos conflitos no mundo inteiro. Essa questão, por exemplo, da Síria, ela é tão grave ou pior. E as questões de agressividade acontecem aqui mesmo. No Brasil também morre gente de forma violenta. É lamentável tudo isso. Nós temos problemas em relação à questão da violência no mundo todo. Eu acho que nós temos a obrigação de perseguir a paz. Porque no fundo o que está sendo perdido lá hoje são seres humanos, de todos os lados. E onde houver um ser humano, onde houver a vida, nós, como judeus, já que valorizamos tanto a vida, temos a obrigação de lutar por isso. Cláudio, muito obrigada por ter nos dado essa entrevista e por ter esclarecido todos esses assuntos. É um prazer, é um privilégio estar com você. Eu acredito que o trabalho que vocês fazem no Xalão Brasil, particularmente o Marcel, que eu conheço tantos anos, é um trabalho singular. Tomara, a gente tem iniciativas no sentido da comunicação, da transparência, como aqueles que vocês conseguem fazendo exercícios do dia a dia. Muito obrigado pela visita. Obrigada, Cláudio. E você, continue com o Xalão Brasil.